É dois, é um, dois, três, vai, Gabriel! E, ah, e seja bem-vindo ao canal do Coquinha. E olha pessoal, a Andressa Suíta postou um vídeo onde mostra os filhos do Gustavo Lima cantando a música Milu, gente. Se você gostou, deixa o seu likeão e deixa nos comentários aí também se vocês acham eles afinados assim como o pai, hein? E você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho das notificações pra não perder as novidades, gente. Gente, olha esse presente da JBL, ó. Que legal, essa caixinha de som que vem com o que, Gabriel? Microfone, canta aí pra mamãe ver, canta aí. Só faltou o microfone pro Samuel, JBL. Aqui eu tenho dois cantores. Coração de Lula, canta aí. Coração de Lula, canta aí. Coração de Lula, canta aí. Agora é a vez do Samuel Dá pra ele cantar, filho? Vai, Samuel Canta, Samuel Tá vendo, JBL? Pode mandar mais um microfone aí, ó Legal essa caixinha Ela é portátil E ela vem com essa alça aqui, ó Que dá pra levar Estilo uma bolsa Então é super fácil de transportar E ainda vem com o microfone Pra gente lançar um karaokê, né? Só podia ter mais um microfone, né? Aí seria lindo É dois É um, dois, três, vai Gabriel É dois É um, dois, três, vai Gabriel E tem esse vídeo aqui também, gente Que é mais antigo um pouquinho Deles cantando Só que com o Gustavo Lima Vou colocar pra vocês verem aqui É um, dois, três, vai É um, dois, três, vai Beacred Europé Ah! Bicomoo! Vai! Bicomoo! Do! 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 Cacete! Bicomoo! 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 Eee, a Bicomoo! 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 E aí, gente, o que vocês acharam, hein, dos meninos aí do Gustavo Lima cantando? Cantam bem, né, gente? O que vocês acharam? Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá bom? Até o próximo vídeo, hein?